Música 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 Sempre ela é classe, classe, classe Não é um debate, ok? Awa e buka, buka, yo Mara e buka Cessa, yo, mira, mara, veni La Guiné-Bira, Miss Nira Miss Guiné, la beauté Miss Guiné, la beauté guinéen Miss Guiné, aria-touré Desorme, madame, Mara Miss Guiné, ela é bela Miss Guiné, eu sonho me fala Miss Guiné, a cabra, kagia Desorme, madame, Mara Miss Guiné, aria-touré Miss Guiné, fitoutoué Miss Guiné, fatumata Touté, domso Desorme, madame, Mara Miss Guiné, aria-touré Miss Guiné, kairaba, domso Miss Guiné, sékoutoué Miss Guiné, désorme, madame, Mara Kira, simonjala, handaya Ilontoué, katusha, kante, domso Nanyuma, Mara, yara-bile Desorme, madame, Mara Madame, shérif, aski, ahawa, boré Kadé, bozi, bangura, boré Aminata, gyalou, boré, fany Desorme, madame, Mara Madame, bougat, kabiat, kamara, boré, fany Mara, 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 mara Desorme, madame, Mara, 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 mara Mara, 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 mara